Quando grandes talentos do teatro brasileiro se unem, como o grupo Spanka e o Lume, é claro que eles estão muito bem intencionados. E nós convidamos vocês a curtirem este espetáculo no Por Dentro do Festival. Começando mais um Por Dentro do Festival, eu estou aqui com o Ricardo Pucetti, que é membro do Lume e a gente vai bater um papo sobre o espetáculo Os Bem Intencionados. Muito bem, como vai? Cara, conta pra mim, o espetáculo tem uma parceria com a Grace Passor, que é do grupo Spanka, né? Ela escreveu, dirigiu. Como que foi essa parceria entre vocês? Isso é uma continuidade de uma prática que o Lume tem, de intercâmbios com diretores ou mestres, porque nós somos um coletivo de sete atores sem um diretor fixo. Então a gente precisa sempre de alguém pra vir puxar o nosso tapete. Nós estávamos indo com a pesquisa do espetáculo por um caminho e ela chega e nos leva assim, ela nos muda totalmente o ponto de vista e foi uma surpresa muito grande. nos colocou em situações de atuação interessantes e um pouco diferentes do que a gente estava acostumado. É uma concepção diferente. Vocês têm aqui, nós estamos num bar, né? Eu queria saber um pouco como que isso se construiu, como que foi o processo e por que essa opção de tirar o palco, de trazer os atores mais próximos da plateia. Quando a gente começou essa ideia dos bem-intencionados, a gente não sabia, como sempre, a gente nunca sabia onde a gente vai chegar, mas a gente começou a partir dessas figuras que são os personagens do espetáculo. Então isso foi um processo longo da gente ir descobrindo e tal. Começou trabalhando o bufão antes, assim, um bufão clássico, a coisa da crítica. Foi até que chegamos em figuras que são figuras da noite. E queríamos que o público tivesse uma vivência, uma experiência, como se eles tivessem ido para a balada, numa coisa assim, mais de um salão de baile, de uma casa noturna. E essas pessoas são pessoas que estão na noite. Isso nos daria a possibilidade de ter um tipo de relação muito peculiar com o público. Não que nós trazemos o público para a cena, ah, vem fazer com a gente. Não. Mas ele é a cena também. Ele faz parte. Ele faz parte do espetáculo multifocal. Então, claro, sempre tem um foco principal, mas os outros atores que não estão na cena estão espalhados, existem microfocos. Então o público tem um pouco essa coisa dos espelhos, ele edita muito. Isso tudo foi construído junto com a Grace. Quero te agradecer, cara, pela entrevista. E venha, se possível, apareça. Esse foi, então, o Lume, juntamente com a Grace Passot, do Espanca, e os espetáculos bem intencionados aqui no Por Dentro Festival. Até o próximo programa, gente. Tchau. 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 Tchau.